E agora, José, a festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. E agora, José, e agora você? Você que é sem nome, que zomba dos outros, você que faz versos, que ama, protesta? E agora, José, está sem mulher, está sem discurso, está sem carinho, já não pode beber, já não pode fumar, cuspir já não pode, a noite esfriou, o dia não veio, o bonde não veio, não veio a utopia, e tudo acabou, e tudo mofou, e agora, José, e agora, José, sua doce palavra, seu instante de febre, sua gula e jejum, sua biblioteca, sua lavra de ouro, seu terno de vidro, sua incoerência, seu ódio, e agora? Com a chave na mão, quer abrir a porta, não existe porta, quer morrer no mar, mas o mar secou, quer ir para Minas, Minas não há mais, José, e agora? Se você gritasse, se você gemesse, se você tocasse a valsa vienense, se você dormisse, se você cansasse, se você morresse, mas você não morre, você é duro, José, sozinho no escuro, qual o bicho do mato, sem teogonia, sem parede nua para se encostar, sem cavalo preto que fuja a galope, você marcha, José, José, para onde? Esse poema de Carlos Drummond de Andrade se chama José.